Olá, bom dia. Hoje vamos falar da nossa antena de GPS e do nosso receptor com módulo de diversidade. Aqui é uma antena de GPS compacta, 30 dB. Aqui estão os dados técnicos dela. A sacada da antena que é muito importante, ela opera desde 2,7 volts até 5 volts. Um ganho de 30 dB. Aqui a cara dela aqui. Aqui os dados técnicos da nossa antena. É onde você pode consultar para comprar aqui. Vamos mostrar ela fisicamente ligada aqui. Aqui está uma antena e aqui está uma outra. O nosso módulo de diversidade. Ele usa um circuito híbrido indutivo para não ter erro de fase, correção. E aqui o sinal está sincronizado. É um módulo compacto. Ele é alimentado pela porta USB e vai conectado aqui ao nosso computador. Aqui, dá para a gente ver aqui. Do lado aqui, na porta USB. Mas enfim, vamos dar uma girada aqui. E a sacada aqui da nossa antena, que está vendo que está as duas antesbolas de diversidade, você consegue ter um ganho aqui. Por compensação de fases aqui. Olha que legal, a gente está no laboratório aqui, dentro do ambiente fechado. Esse brilho azul aqui é o LED de alta potência. Agora vamos mostrar ela aqui em operação aqui, tá? Deixei um software aqui já ligado. Olha que bacana aqui, olha. Mesmo internamente aqui, só para a gente fazer um... Vou mostrar aqui. Eu vou tampar uma antena aqui, olha. Você vê que o sinal vai degradar um pouquinho, olha. Mas não cai, tá vendo, olha. Vou tirar a mão, olha. O sinal vai subir um pouquinho. Vou tampar outra antena agora. Vou tampar a antena aqui, olha. Você vê o sinal degrada, mas não cai o sinal. Então vou tampar outra aqui. Tá vendo, olha. O sinal não cai. E aqui, olha. Como o sinal está internamente aqui dentro do prédio, O sinal, a gente está pegando o sinal do lado esquerdo, Para o lado direito, né? Que é o norte, sul, leste e oeste. Do... A terra aqui, olha. Como esse lado de cá tem mais reconstruções, né? Você quer ver mais atenuado aqui. Mas esse lado tem mais... Só tem uma única parede, já é a janela. É mais livre, né? A janela está lá no fundo, olha. O laboratório aqui, tá? É isso aí, gente, ó. Produtos de alta qualidade, alto ganho. Ideal é para sincronismos de rede, né? As antenas, o rastreamento, o sistema de tratores, né? De colheita, né? Colheitadeiras, máquinas de plantar, aviação, enfim. Qualquer utilidade que usa antenas de GPS, Como se chama a universidade, Você consegue aqui, ó, garantir que mesmo no local obstruído, né, ó. Não tem obstrução pior que uma laje de concreto aqui, ó. Cimento e telha, em cima da nossa cabeça aqui, ó. E o sinal está lá, ó. Vamos provar, hein. Tá bom? Tanto que eu vou desligar aqui o satélite, Que vocês veem que vai perder, ó. Desconectei, ó. Perdeu. Tá vendo, ó. Só da gente mesmo. Ó, sinal perdeu o GPS, eu vou ligar aqui. Vai sincronizar novamente, demora um pouquinho, né. De menos de um minuto. Pra sincronizar. Vamos pegar aqui, vou só restartar o software de novo aqui. Ó, já voltou a comunicação, tá vendo? Ele começa a piscar aqui. Já, já, ele já sincroniza, ó. Vamos ver aqui, ó. A tela lá, ó. Pegou só um único satélite, né. Dois satélites. Daqui a pouco o LED três. Olha o LEDinho e olha a tela lá, ó. Quatro. Vem. Ó, três satélites. Fechou, né. Daqui a pouco começa a sincronizar. Ele pega o band map, né, dos satélites. Aí pega a lista dos vizinhos dos satélites mais próximos. Aí ele requalifica por intensidade de sinal. E começa a sincronizar. Já baixou o band map, né. Dos satélites mais próximos. Já sincronizou. Ó, o LEDzinho, ó. Pô, começa a piscar, ó. Olha que legal, né. E é isso aí, gente. Muito obrigado aí, ó. Gostou, ó. Inscreva-se no nosso canal. Tem sempre novidades aí. Deixe seus comentários aí, ó. Muito obrigado e um abraço aí. Vou deixar o link aqui onde comprar esse módulozinho aqui, ó. Só que ele vai numa caixinha, né. Numa embalagem aí. Estrutura metálica, tá. Não vai assim não na placa. A placa é só pra gente explicar o funcionamento. E pra você entender as duas antenas aí. Muito obrigado. Um abraço aí. E até a próxima, gente. Valeu, hein. Não esqueça de inscrever nosso canal aí. Isso ajuda aí o crescimento do nosso canal. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.